Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento de área começando um pouquinho mais tarde, que eu acabei de gravar um vídeo de Oi, lá no canal 2 inclusive, tá? Se você não viu, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, eu sempre que eu não faço isso, né? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, para vocês verem um pouquinho dos argumentos da Oi para a nova recuperação judicial. E eu deixei alguns pensamentos bem importantes aqui, se eu fosse vocês eu conferiria, tá? Mas enfim, fechamento de área começando, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Ainda estou um pouco sem voz, mas já não tem mais febre, então estou bem, 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 na verdade. E claro, plataforma de day trading na descrição, área de membros, link do Telegram na descrição, aberto para todo mundo inclusive. Instagram, RoboPaiPeter, me siga por lá. Inclusive faz tempo que eu preciso postar uma caixinha de perguntas, né? Enfim, vamos dar uma geral aqui, mundo cripto, hein? Deu uma grande alta, mas agora deu uma mergulhada, né? Estava indo muito bem ali, buscou mais de 24 mil dólares, mas agora o Bitcoin deu uma mergulhada. E com o Bitcoin, inclusive a Ethereum ainda positiva, que chegou a buscar ali perto dos 1721, que é a região de resistência, deu uma devolvida. Solana e Cardano devolvem também. Cakezinha está segurando até melhor, né? BNB também, são outros termômetros, tá? Aposta a cripto, inclusive, decolando ainda. Também corrigindo um pouquinho agora, tá? Vamos lá para a B3. Mini índice na tela. E que dia, hein? Um dia que parecia que ia. Abriu um negativo, positivou. Me pegou de calça curta, inclusive. A gente vai falar um pouquinho sobre esse dia de hoje, sobre day trading lá na plataforma, né? E aí foi para 2 mil pontos de queda, hein? Foi feio o negócio aqui no mini índice hoje, tá? 2.10 de queda aqui. E adivinha só, né? Me pegou, eu estopei hoje, tá bom? E hoje eu estava vendido, né? Ou seja, imagina a minha frustração, tá? Buscou uma região de suporte lá no 110.270, mas faz parte, como eu falei, plataforma de day trading. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu hoje lá, tá? E o dólar, inclusive, né? Me estopou ali na venda. E depois deu aquela decolada. Mesma história. O dólar teve mais volume, né? Inclusive, entrou bastante força de compra, deixou um padrão de inversão. Esperamos mais alta para o dólar em amanhã. Torcendo para o índice dar uma recuperada também. O índice deu uma mergulhada... De veras violenta, né? Semana aqui de 2.21% de queda, né? Ficou bem feio, tá? Oi, BR3. 31.78% de queda. Derrapou, né, galera? Abriu com 20% de queda e continuou derrapando. Oizinha. Como eu falei, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Fiz um vídeo sobre os argumentos da Oi para a nova recuperação judicial. Deixei alguns pensamentos importantes. O ativo continuou com o volume. 106,56 milhões de volume. Mas, com isso, imaginamos que não entra no Ibovespa tão cedo, tá? E o nosso gráfico mensal de janeiro já vai ficando um pouco mais feio, inclusive. Com esse fevereiro devolvendo grande parte, né? Olha lá para fevereiro como é que está já. 33,20%. Oizinha. Continua sendo oizinha, como eu sempre falo. Falei no vídeo de hoje. Falei no vídeo do canal 2. Na alta euforia. Positiva. E na queda é histeria. Normal, tá? Segue o fio. Evitem esse tipo de comportamento, tá? Cash 3,1.79. Parece que realmente está buscando a jornada lá para o 1,21. Num dia de extrema queda de mercado como foi hoje, né? Liderado por siderurgia e mineradoras, né? 3,64 de alta para cash 3 no semanal. Começando a subir, né? No fim das contas, assim, vou falar o quê, né? Eu falei, 1,04, região do suporte. Suporte a gente pensa em compra. Então, deu uma boa comprinha aí para quem comprou por lá, tá? Ainda é um ativo estagnado, tá bom? IRB, 3,75%. Vai perdendo um pouco de força. Mas, assim, cash 3 subiu. Ela tem seus motivos próprios ali. É um ativo mais peculiar mesmo. IRB, ninguém imaginaria que uma alta de IRB na contramão de mercado. Então, queda de IRB aqui. Segue o fio, não tem nem muito o que falar, tá? Taurus, 3,4%. Não dá para reclamar muito de Taurus, na verdade, né? A gente tinha penetrado ali a zona de acúmulo do 16,55 até 19,23. Hoje cai 3,4%, né? Mas olhando aqui para tudo o que aconteceu com Taurus, toda essa alta aqui, né? Não dá para reclamar muito, né? Gráfico semanal aqui de 5,13% de alta ainda, né? Ou seja, correção junto com o mercado. Hoje foi um dia de... Hoje foi aquele dia. Aquele dia. Inclusive, até rolou lá no grupo do Telegram, né? Um cara lá comentou que a Bolsa brasileira... O problema é a possibilidade de operar vendido, né? Dessa forma, a Bolsa nunca será investimento. Só especulação. Uma viagem total, tá, galera? Até porque a nossa Bolsa tem limite de 25% de aluguéis. Isso mostra justamente a pessoa que fez esse comentário. Não estudou muito sobre oferta e demanda, ciclos de mercado, né? Selic, renda fixa, né? Justamente ondas de capital indo e voltando, né? Mas enfim... Hoje foi um dia de geral de queda, né? Nesses dias de super queda, vários investidores... Sempre assim, é meio que uma certeza. Essa é uma certeza de mercado. Em dias de queda, você terá os pensamentos, comentários, comportamentos mais malucos dos investidores em grupo de investe, em Telegram, WhatsApp. Isso é normal. É importante que você, investidor, um pouquinho mais sério, pé no chão, evite... Se quer comentar esse tipo de coisa, né? Tipo, você vê alguém comentando e se ignora, tá? Porque é normal isso. É porque investimento mexe muito com o psicológico da pessoa. E geralmente essas pessoas que fazem esse tipo de comentário são pessoas que ou não tem muito capital, ou colocou tudo de uma vez, e se alavancou, e tá no preju, né? Não tem muita flexibilidade ou conhecimento de Bolsa, por exemplo, tá? Cogna, 2.13 de alta. Cogna vai bem, né? Gráfico semanal aqui, 11.57%. Cogna abaixo do 2.31, tava de graça mesmo, né? Vamos ver se seus pares acompanham. Eduque 3, cai 0.58, não acompanha. Anime sobe 0.22, sobe, mas não acompanha. Ser Educacional... Vamos de novo, quero que carregue aqui, peraí. Ser Educacional caiu 1.96, não acompanha. Cogna realmente se destacando, tá? Ignorando queda de mercado. Atenção pra Cogna, né? Nesses dias de queda, atenção pro que cai pouco ou pro que sobe. É o que eu sempre falo, tá? Gafisa, tá vindo bem, né? 1.51 aí de queda, mas olha, ela subiu aqui os seus 7.73%, 45 milhões de volume, voltou pro negativo, entregou junto com o mercado. Gafisa estagnada, tá? Olha lá o fechamento dos dias aqui no gráfico diário. Tudo lateral. Então, sem grandes novidades, JHSF também, ó. Tava indo bem, buscou ali o 5.25, né? Fechamento de ontem foi 5.08. Deu uma alta de 3.36, voltou pro 5.05. O mercado realmente pegou de calça curta, que é a maioria dos ativos, né? Mas cá entre nós, JHSF começou a devolver 10.5, né? Um pouco antes até do mercado cair, tá bom? Varejo. O dia tava indo super bem, mas a pressão do mercado estagnou o ativo, né? Subiu aqui os seus 8.55%. Virou apenas 3.4. Mesmo assim, um gráfico diário de engolfo de alta cá entre nós. E um gráfico semanal aqui positivo também, né? 0.41 pelo menos. Magalu, 1.17% de alta, tá? 5.76 chegou a bater, brigou no 4.46 e entregou um pouco, tá? E aí o que eu falo, né, galera? Hoje via subiu mais do que o dobro da Magalu. Tá vendo que perspectiva maluca? Posso falar que foi quase o triplo, né? Por isso que eu falo, óticas, né? Você consegue pintar qualquer imagem com a informação que você presenta na tela, tá bom? Mas a via tá muito atrás da Magalu ainda. No quesito mensal ali do último mês e etc, tá? E a Mer 3 caiu 19.62. Eu não vou nem falar que eu avisei, tá? Não vou nem falar que eu comentei. Só vou falar que caiu 19.62%, beleza? Combinados? Cozã, 2.30 de queda. Volta abaixo do 16 e 17. Óbvio que num dia bem peculiar também estava indo bem, né? Hoje foi um dia de emoções na bolsa, né? A maioria dos ativos estava indo bem, entregou tudo, tá? Nossa querida Cozã é até poético, na verdade, né? Chegou a bater 2.30 de alta e 2.30 de queda, fechou. Tá bom? Então atenção pra Cozã. Não vai bem, né? Quando a gente olha uma raiz 4 caiu mais 3.17. Quem tá comprado em raiz 4 já tá desesperado, tá? Calma, galera. Lembre-se que você tá investindo numa empresa. Veja se a empresa está bem. O ativo, ele vai corresponder aí àquela cotação, na hora que o macro e o micro se alinharem juntos pra uma alta. É o que eu falei, galera. Oferta e demanda. Tem muita gente investindo em renda variável, que não estuda ciclo de mercado, não estuda o básico de uma oferta e demanda e fica a deriva, fica repetindo as maiores asneiras na internet. Ai, a bolsa é cassino. Ai, a bolsa não funciona. Blá, blá, blá. É o que acontece, tá? Escreve o que eu tô falando. A pessoa tira o dinheiro da bolsa na baixa e na hora que a bolsa explode de novo, ela é enxurrada de merchan e ela compra tudo na alta de novo. É sempre assim. Só que pergunta se essa pessoa tem aportes recorrentes, estratégia, disciplina. Nunca tem, né? Enfim, é difícil você continuar investindo na baixa, só pra quem não entende um pouco de mercado, tá? Pelo contrário, na baixa fica mais gostoso de comprar e vai acumulando, acumulando, acumulando. Fica a dica, tá? Pega esse fechamento diário aqui, recorta esse trecho ou manda um vídeo pra algum amigo teu aí que precisa ouvir isso. Porque essa é a real do mercado. Poucos falam, né? Poucos falam. Se você procurar na internet, vai ter um monte de vídeo de como ganhar R$1.500 por mês, como ter uma renda passiva Y e X, tá? Beleza, como é que ganhar R$1.500 por mês? Sei lá, pega um fundo imobiliário que paga 1% e coloca R$150 mil lá, você vai ganhar R$1.500 por mês. Beleza. Tá tranquilo, né? Agora, você sabe encarar uma queda de mercado, né? Continuar aportando, ter uma renda ativa pra aportes. E aí? Exatamente isso que falta no investidor médio brasileiro. E muitos que me acompanham aqui, ou estão lá no Telegram, por exemplo. E aí, claro, vai parecer que eu tô falando pra ficar sendo snob, etc. Não, galera. Tô falando isso pro bem de vocês, tá? Eu vejo que muita gente perde a linha nas quedas de mercado. A gente fica chocado, fica afetado mesmo, né? Sendo que não deveria, né? Se está... É simples assim, galera. Dinheiro, ele mexe com a cabeça do ser humano. Se está afetado, é porque perdeu a mão do dinheiro ali. Então, tem alguma coisa errada. É sempre assim. Isso é certeiro. Beleza? Banco do Brasil. Também andou bonito aqui, ó. 2,30 de alta e caiu 1,89. E Tube 4. Vamos ver Tube 4. Subiu 0,92. Um milagre. Sambi 11 tava indo bem, mas entregou pra 0,18 de alta apenas. Bradesca 1,5, né? Ganhou de Tube 4, né? É. Mesmo assim, poderia ter sido melhor. Mas olha... É... Nossa! Santander deu um balanço ruim e subiu. Galera, bem-vindo ao mercado, né? Vai ficar operando notícia? Vai ficar operando balanço? Primeiro, você nem deveria estar operando, né? Você deveria estar investindo pra começar. Quer operar? Vai pra mini índice, vai pra mini dólar, vai pra forex, vai pra futuro de cripto, se quiser algo mais arrojado. Né? Vai pro lugar certo. Vem pra plataforma de day trade aqui na descrição, se quiser aprender. Agora, enquanto você continuar encarando o mercado de ações como operações de trading, você tá lascado, cara. Mercado de operação é investimento. Tá? Esses caras que mostram um monte de trade na tela, Instagram pra vocês, em ações também. Meu, você não é esses caras e... Enfim, já cansei de falar, né? Tá sendo enganado. Tá? Use o mercado de ações para investimento. E o mercado de mini índice, mini dólar, mercado futuro pra especulação. Quer especular em ação? Especula com opção de ação. Nunca especule com a ação, tá? Eu vejo um monte de colega meu, vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Um monte de colegas meus, inclusive profissionais de corretoras, eles adoram ficar fazendo aquelas operações compostas, né? Ah, eu tenho ação X, vou lançar opção, vou virar lançador de opção, etc. Meu, arroz e feijão. Arroz e feijão nunca machucou ninguém. Sabe por que eu sei? Porque eu faço arroz e feijão. O arroz e feijão é simples. É você crescendo seu patrimônio. E seu patrimônio não é só o número de reais que você tem na conta. É o número de ativos. Porque no futuro, os proventos vêm do número de ativos. Então, você vai crescendo seu patrimônio devagarinho, na baixa e na alta. Acabou. Agora, você quer ficar fazendo especulação, especulação, especulação? Ou você aprende a fazer da maneira correta, ou você só vai ficar se atrasando. Essa é a real. Então, pra aqueles que estão comentando, por exemplo, Ah, o Santander deu um balanço horrível e subiu. Meu, isso aí é a evidência que você tá operando notícia, que você tá fazendo day trading ou trading, swing trading, que seja especulação. Com ações, você tende a se lascar. Primeiro, você cria o seu patrimônio. Depois, você pensa em especular. Por exemplo, hoje lá no day trading, eu perdi os 2.800 reais. Vou ser bem sincero com vocês. Pergunta se isso me afetou alguma coisa. Nada, zero. Por quê? Porque eu tenho meu patrimônio, que cobre isso tranquilamente. Entendeu? Porque, quando eu faço uma especulação, um day trading, é tudo planejado. Então, eu até trocou ideia com um amigo meu, né? Ele até brincou. Nossa, você foi macho hoje, blá, blá, blá. Eu falei, não, cara. Isso daqui tá tudo na estratégia. Faz tudo parte do planejado já. Então, qualquer coisa que aconteça, eu já planejei. E é isso que a galera não faz. Não planeja as coisas. Sai fazendo a esmo, achando que vai ficar milionário do dia pra noite. Galera, planeja. E quando você planeja tudo, você não se liga pra perdas. Você não tá nem aí. Ele não segue o fio. Tá bom? Então, assim, saiba separar as coisas. Dica que eu dou, já dei essa dica antes. Separe o seu capital de patrimônio da especulação. Tá? De investimento e de especulação. Se você não fez isso ainda, você já tá atrasado. E se você não tem capital pra especular, estude especulação. Mas não, especule. Respeite o seu patrimônio. Pense que você é uma empresa. Beleza? Por que eu tô dando essa dica nesse vídeo aqui, enrolando tanto pra falar isso daqui, né? Consumindo um tempo do vídeo. Porque eu vejo um monte de gente perdida fazendo besteira, galera. E você que tá assistindo o fechamento diário, talvez não seja o seu caso. Mas compartilha esse vídeo pra alguém que precisa ouvir isso. Porque você não vê nenhum influencer falando isso por aí. É o que eu falei. Você só vai ver vídeo da galera falando, putz, como ganhar mil e quinhentos reais de forma passiva, blá, 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 blá. Meu, dinheiro não é brincadeira. Investimento e especulação. São dois opostos, tá? E nem todo mundo nasceu pra especular. Ou nem todo mundo tem limites na especulação. Putz, já conheço cada história. Enfim. Vamos lá. Prio 3, 2.55 de queda. Recôncavo. Nossa, 5.20. 3R caiu também. 1.43, tá bom? Enalto deve ter caído também. 2.49. Uma opção lá decolou. E Eneva também, ó. 1.55. Então o petróleo também derrubou a bolsa hoje, né? Petrobras caiu 4.63. Hoje sim dá pra falar que derreteu, tá? Prio 3 parece estar fazendo repique pra buscar ali a região dos 38.85. Acho que você pode anotar isso aí se você quiser. Mas eu também não estaria buscando uma compra em Prio 3, tá? A Eletrobras também tava indo bem. Essa deu uma despencada, hein? Foi lá buscar uns 39, hein? Andou 2.3 de alta. Foi pra 2% de queda. Eletrobras, comentei ontem, né? Ontem ou antes de ontem? Sei lá, acho que foi antes de ontem, tá? Ou foi de manhã? Nem lembro, mas... É... Fico comprando a Eletrobras. Mas... Começo a acreditar em mais quedas dela. Talvez ela não 35, 89. E é o que eu falei. Isso não vai me impedir de comprar a Eletrobras. Né? Eu vou continuar comprando a Eletrobras a 39. Se cair pro 37, vou comprar a 37. Se cair no 35, 89, vou comprar lá também. Eu estou acumulando o ativo pro longo prazo, galera. E quando vai caindo, eu vou comprando mais. Porque eu não tenho pressa. É difícil entender isso. Eu sei que é difícil, tá? Sabesp, 0,20 de alta. Milagre, né? Mas deu uma devolvida violenta aqui também. Tá vendo uma melhorzinha, né? 1,8. Sanepar, 0,80. Olha lá, Sanepar acordando pra vida, né? Finalmente, né? E óbvio, também estava indo melhor, né? 0,52 na semana. Hoje o ativo andou aqui com seus 1,9, né? Tá bom de qualquer jeito, né? Sanemento subiu, né? O Pasa caiu 0,27. Então Sanepar saiu na frente, né? Saber se era 0,0 positivo. Pose 3 também estava indo bem, como eu falei. Tudo subiu, tudo devolveu, né? 4,34 de alta virou 0,97, tá bom? Continuo com o pé atrás sobre Pose 3. Vale 3, né? Petróleo e minerador e siderurgia, né? Vale 3. Genial. Foi só abrir a boca que ela caiu, né? Mas isso daqui não tem nada a ver. Dá 3,4 bi. Bastante realização de lucro, provavelmente. Gráfico semanal da semana passada já deixou inversão. E chega uma inversão violenta pra uma vale, né? 6,48. Fica claro que derrubou a bolsa hoje, tá? Se a gente olhar pra uma CSNA, 5,46. Semin 3, deve ter caído também. 7,12. Olha lá, não coloca o lucro no bolso pra você ver, tá? GGBR, 4,51. Gual 4, caiu também, né? 4,79. E os em Minas, 5,95. Você tem dúvida do que derrubou a bolsa ainda? Banco do Brasil, já que os outros bancos subiram. Petróleo, minerador de siderurgia, tá? Óbvio isso, tá? Agora eu te pergunto, né? Quando a Vale tava aqui em cima, por exemplo, você tava pensando em comprar, não tava? Agora que ela tá aqui, tá com medo de comprar? Sei lá, questiona esse pensamento, tá? Embraer, milagre, né? 1,23 de alta. Engolfo de alta no diário. Chegou a bater 2,66. Esse 16,67 tá segurando o ativo. Mas é o que eu falei. Eu vou fazer 100% com a Embraer. Eu comprei lá no R$13,97, tá? Eu vou fazer 100% com esse ativo. Tá bom? Já lá na área de membros, já falei quais ativos eu vendi pra comprar aqui na minha carteira privada, essa bendita Embraer. E eu vou fazer 100% com ela. Já tô com 18%. Assim, tá barato ainda, tá? E eu tô falando aqui de antemão. Beleza? Mas estrutura de alta tá óbvia aqui no gráfico diário. Tá bom? E mesmo num dia de super queda, de novo. Observe o que caiu pouco ou o que subiu. Gol 4, 13,12%. Furando um canal de baixa. Semana acumula aqui 9,31. Ou seja, hoje foi um dia relevante pra positivar os aéreos. E a Azul 4 ficou um pouco pra trás. 7,15 de alta. 5,78 na semana. Nossa querida, a Azul 4, ela não esqueceu, né? Do 14,10 até o 12,59. Tanto que respeitou, tá? É o que eu falo. Estude, galera. Estude que não vai fazer mal, tá? Estude, beleza? De qualquer maneira... Deixa eu ver uma coisa aqui. É, as duas deram uma devolvida. Mas a Azul 4 parece que tem algo a compensar aqui, tá bom? Atenção pras aéreas. Tem feito uma estrutura de alta. E num dia de queda de mercado, elas vão muito bem. Multi 3. Olha que coisa horrorosa esse gráfico, né? Deixa eu atualizar um pouquinho aí rapidinho. Mas ela subiu bastante e devolveu pro negativo. Tem alguma dúvida? Era lá, pancadaria de alta. 3,39. E voltou tudo, né? Enfim. Se a gente olhar uma IGT-11 aqui, nós temos 1,03. Auxo 3, nós temos alta, né? 1,56. Interessante, inclusive, tá? E Cine 3, 0,49 de alta. Multi 3, negativou. Semana ainda tá positiva? Ainda tá, né? Mas poderia ter sido melhor, né? 1,73. Atenção. BMG B4, 0,45, tá? Gráfico diário, ele andou positivo. Até me deu esperança aqui nessa safada. 1,83 de alta. Deixa eu ver no gráfico de 15. Um pouquinho mais fácil. 1,79, né? Virou 0,45 de queda. 1,83 milhão. Gráfico mensal de janeiro já apontou pro alto junto com dezembro. Estamos esperando a tal da alta, tá? Por enquanto, é negativo. Gráfico de fevereiro aqui, 1,34. Barriçu andou muito no positivo hoje. Fechou 1,93 negativo. Acompanho o Barriçu aqui na minha outra tela. ABCB4. 3,97 de queda. BPAC 11. 3,25 de queda. BPAC 4. 0,17 de queda. Ou seja, banquinhos menores, por menor peso que tenham, também ajudaram a queda, tá? Lojas Renner. Varejo foi bem hoje, pelo jeito, né? Lógico. Também entregou, né? Óbvio, né? Eu vou bater aqui 3,47. 0,55 aí de alta apenas. Marisa 2,94 de alta. Nós temos CAB3 com 0x0, hein? Tanto fracionado quanto ação incrível isso, hein? SBFG3. Nós temos 0,46 de alta. Guararapes 2,25 de alta. Viva 3, 1,56 de alta. Soma 3, 1,04 de alta. E Arezzo. Nós temos 0,46 de alta. O varejo, ele foi bem, né? Num dia de queda, tirando americanas, né? O varejo foi bem, tá? BIF3, 1,58 de queda. BRFS3, 7,7 de queda. Pense nisso. Marfrig, 4,07. E JBSS3, 1,29. Ou seja, BRFS3 também realmente sangrou. E acredite, esses frigoríficos estão despertando aquele pensamento horroroso na cabeça da galera. É o que eu falo. Estuda, galera. Estuda. A galera critica muito, né? Ah, o Peter só quer saber de vender, blá, blá, blá. Meu, são conteúdos de alta qualidade, né? E aí você tem curso de B3. Você tem curso cripto. Você tem a área de membros pra me acompanhar de perto, que é quase de graça. Você tem a plataforma de day trading. Adianta? Se a pessoa não quer estudar? Não adianta. Então assim, primeiro ponto. Se você não quer estudar, nem pega nenhum desses materiais. Vai gastar dinheiro à toa. Mas se você quiser estudar, o negócio tá aí. Agora, a diferença de uma pessoa bem-sucedida e outra não é estudo, tá? Parece clichê? Parece bobagem? Então fica aí sem estudar pra ver o que acontece com você. Tá bom? Estude, galera. É simples. Tá? A galera paga R$500 o ingresso no Lula Palooza. Ela não quer pagar R$20 numa área de membros. Ela não quer pagar R$90 numa plataforma de day trading. Ela não quer pagar R$1.000 e pouquinho num curso de B3. Tem escolhas, né, galera? Que seja Lula Palooza, pode ser uma viagem. A galera quer comer pizza todo final de semana. Meu, prioridades, tá? É o que eu mais vejo por aí. Até dentro da minha própria família, por exemplo, tem... Não vou citar detalhes. Tem parente próximo meu que tá lascado. Lascado de capital. Eu já falei, eu não vou ajudar. Por quê? Porque na hora da decisão correta, não tomou. Então, assim, eu não vou colocar a mão no bolso sendo que a pessoa tomou as decisões erradas e ficou curtindo o bem bom da vida e depois se lascou, concorda? É básico, galera. Plantou, colheu. O que você está plantando? Boemia? Vai colher tempos difíceis no futuro. É simples assim, galera. Tá? Banco Inter. 3,02% de queda de um ativo que andou bem hoje, né? Achei até que ia dar uma decolada, mas... Continuando esse marasmo, pra falar a verdade, né? Gráfico semanal aqui. 4,06% de queda. Nubank foi bem. 4,03%, tá? Falamos de Nubank, hein, galera? Falamos de Nubank na área de membros, tá bom? Local Web. Também foi bem, ó. Parabéns pra Local Web. Tá saindo de perto dos 6,29%. Inclusive, abriu no 6,29% hoje. Comprimento de uma LTBzinha. Ainda não coloco minha mão no fogo. Mas assim, de leve dá pra comemorar alguma coisa aqui, tá? 3,62% na semana. Triunfo. Triunfo, né, galera? 323 mil. O ativo buscou ali o 0,98%, né? Peraí que não atualizou ainda. Subiu 1,05%, tá? 1,05%. Buscou ali 3,13%. Não teve muita força. É um ativo tranquilo. É um miquinho. Até ele uma hora vai subir. Basta ter paciência, tá? Petrobras. Compimento do 25,35%. Já imaginamos agora o 23,82%. Gráfico semanal já tinha apontado inversão. E a semana de 4,29% de queda. Pancada, né, galera? Você acha que isso aqui não derrubou a bolsa? Vale e Petrobras carregaram pra baixo, né? Junto com o Banco do Brasil, né? Enfim. Porto Belo, 1,8% de alta. Gráfico semanal fica bonito, né? Se ele atualizar, ele não atualizou ainda, né? Mas enfim. 3,81% de alta é o que estava fazendo. Agora 3,8% na queda de ontem, né? Porto Belo foi na contramão. Ainda assim, o ativo que entregou bastante, né? Falei pra tomar cuidado lá em cima, hein? Volta os vídeos de outubro aí, ó. Quando eu estava aqui batendo no topo, eu falei, cuidado. Proteja, né? Enfim. Tinha-se 3,1,30%. De queda. Vip de 3 caiu 1,79%. Telecom aí, ó. Tinha-se 3, rompendo 11,42%, hein? Fechou abaixo aqui. Deixa eu atualizar. Tô lá no dia 25 de janeiro no gráfico de 15. Esse profit já foi mais rápido, né? Ó, chegou a positivar de leve hoje. Fechamento oficial ali abaixo do 11,42%. Já fechou no dia 27 do 1 também. Atenção pra ti, hein? Tá barato? Tá barato. Pode cair mais? Pode. Tanado impede de cair, né? É o que eu falo. Galera que não entende nada de gráfica, acha que suporte é irrompível, né? Sendo que não existe isso. Tá bom? É o que eu falei no vídeo da Oi. Aí quando o análise gráfica não respeita a análise dele, ele acha que a análise gráfica não funciona. Sendo que não é bem assim, tá? Atenção. B13SA3. Bateu lá no 13,26%. E sofreu um pouco de defesa, tá? Fechou nos 13. Semana ainda acumula 2,28%. É um ativo. Subiu na contramão também, apesar de entregar um pouco, tá? Eu falei. Atenção pros ativos que subiram no dia de hoje. WEG cai pouco. Cai 0,91%. Olha lá o gráfico diário. O que ela fez hoje, tá? Bateu em 45% e caiu. Gráfico semanal não fica belo, né? Mas acho que tá positivo ainda, né? É. Se ele quiser atualizar, ó. 0,34% positivo. Tá bom? CBCB3, 2,67%. Os dramáticos lá da segunda-feira, né? Que caiu 14,4%. Você dá uma respirada um pouco mais aliviada. Tá vendo? O ativo não explodiu, né? A galera desesperada. O ativo tá aqui ainda. Tá tranquilo. Tá, ó. 9,53%. Não, 10,12% de queda na semana. Mas, ó. O ativo não zerou nem nada. Tá com a galera muito dramática, né? Galera, o que eu falo. Uma histeria total quando cai um ativo, né? Então, assim. Tá aqui, ó. O ativo tá aqui. Estruturinha de alta ainda meio que ser respeitada. Atenção pro ativo. Só isso. Não tem paciência? Vai pra renda fixa, cara. É simples isso daqui. Renda variável é simples. É o quanto você aguenta a variação. Basicamente, né? Pets 3, 2,74%. Aí a hora que bater 17, ia falar Putz, devia ter comprado lá nos 5, 6, 7, né? Enfim, né, galera? Gráfico semanal aqui. 15,38% de alta, né? E aí? A oportunidade tava aqui, ó. Ainda fez uma estruturinha aqui de oco invertido. Você aproveitou a estrutura? Acho que eu até cheguei a apontar isso aqui nos vídeos. Não lembro de cabeça agora pra afirmar, tá? Home 3, 5,21%. Dia alta, hein? Loucura total, hein? Gráfico mensal, não. Eu quero o gráfico semanal, tá? Gráfico semanal quase positivo. 1,3%. Diminui bastante o prejú de ontem. Bateu no 17,24%. Tá dando compra de novo. Mas hoje, o nosso 18,82 defendeu. Ó, do suporte pra resistência. Não tem segredo, tá? Home 3. Então, galera, é o que eu falo. Estude. E saiba separar investimentos de especulação. Mais claro do que isso, só se eu pegar na tua mão e, sei lá, abrir sua cabeça e colocar o conhecimento lá dentro, tá? Evolua o pensamento de vocês, galera. Ah, o Peter só fala aí. Meu, sei lá. Você que sabe, tá ligado? Já meio tô um pouco saturado já de falar mesmice há quase três anos aqui no canal. E só aparecer gente maluca, hater aqui enchendo o saco, chorando, terceirizando culpa. Sei lá. Continuaremos com os conteúdos, óbvio, né? Mas que fica aqui uma palestrinha, uma lição aqui pra vocês. Estuda ou sai fora, tá? Eu tô bem... Já falei outro vídeo, né? Tô bem pavio curto com hater. Falou besteira? É bloco. Nossa, Peter. Não aguento uma crítica? Não, não é isso. Uma coisa é crítica. Outra coisa é comentário imbecil. Essa é a real, tá? Por exemplo, teve um cara que ele comentou alguma coisa lá. Ah, é no vídeo da manhã hoje, de Ambev. Achando que eu tava recomendando Ambev. Claramente ele não ouviu o Morning Call direito, né? Aí eu falei, cara, não tá gostando? Só sai fora do canal. Aí começou com o Asneira e eu bloqueei. Acabou. Por quê? Porque é filtro. Filtro tá forte aqui agora. Então assim, agregue-se. A ideia que eu dou pra vocês é agregue-se, tá? Se cerque de conteúdos que te agreguem. Seja aqui no canal ou em qualquer lugar da sua vida. Beleza? Fechamento diário. Link do vídeo da Oi tá no primeiro comentário. Daqui a pouco vai ter o pós e pré-mercado lá na plataforma de day trading. E a gente vai ter consultoria de membros ainda hoje. Tamo junto. Venha ser membro do canal. Venha pra plataforma de day trading. Venha pro curso de B3 ou pro curso cripto, o que você quiser. Escolha o que você quer aprender e vai. Estude. Tamo junto.